Em uma semana atípica na Câmara dos Deputados, com sessões convocadas no plenário de segunda a sexta-feira, a Associação dos Magistrados Brasileiros mobilizou grande equipe para atuar junto aos parlamentares em demandas de fundamental importância para a magistratura. Pautas relevantes como o extrateto e o abuso de autoridade foram objeto de atenção da entidade. A questão do extrateto, a questão da Previdência, a questão das diretas, a questão também do abuso de autoridade e das prerrogativas. E vocês vão ver que foi um trabalho muito intenso. Conversamos muito também no Supremo Tribunal, há uma certa instabilidade com as notícias que têm saído. Mas estamos trabalhando convencidos de que vamos conseguir mostrar ao Parlamento a importância dessa instituição e o quão perigoso pode ser a aprovação de determinados projetos. Outro tema que gerou mobilização da MB foi a medida provisória 805 de 2017, que, dentre outras disposições, majorou a alíquota da contribuição previdenciária no serviço público. Para o vice-presidente de Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos Legislativos da MB, desembargador Nelson Messias, a MB é importante, pois atinge a magistratura e todo o serviço público. A medida provisória número 805 de 2017, que no seu bojo, dentre as alterações, majora a alíquota da Previdência Social dos servidores públicos, incluídos aí os magistrados, em 3%. E no final do ano passado nós derrotamos essa proposta aqui no Congresso Nacional e este ano também ela já foi derrotada e agora veio com um arcabouço de medida provisória. A MB já conseguiu apresentar sete propostas de emendas a essa medida provisória, num prazo até mesmo recorde de cinco dias. Na semana, a MB apresentou sete emendas ao texto da MP visando alterá-lo. As emendas foram protocolizadas pelos parlamentares contatados e serão apreciadas pela Casa. Paralelamente, a juizou a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, arguindo que a alíquota progressiva não tem previsão na Constituição e vedação ao fisco. Outro destaque da atuação da MB foi a obtenção do veto do presidente Michel Temer ao artigo 12b do projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha. O artigo confere à autoridade policial a possibilidade de aplicar medidas protetivas de urgência em casos de violência contra a mulher. Para a MB, o dispositivo viola a Constituição, que garante que ninguém seja privado de seus direitos sem o devido processo legal e sem a ordem emanada de autoridade judicial competente. Objetivando o veto, a associação manteve reuniões na Casa Civil e na Secretaria de Direitos Humanos. Membros da MB também se reuniram com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco, para apresentar demandas importantes da magistratura que estão em análise na CCJ e pedir providências em relação à rejeição de projetos que são prejudiciais ao Poder Judiciário e seus juízes. Tal como a criação de um quinto nos juizados, a contagem de prazo nos juizados, são projetos que prejudicam a celeridade dos juizados especiais, bem como projetos polêmicos, como o abuso de autoridade e a prerrogativa da Ordem dos Advogados, da advocacia, que também merecem uma maior análise, uma maior discussão, um maior debate com a magistratura, para que o projeto seja aprimorado, a fim de atender tanto os interesses da sociedade quanto da magistratura. Legenda Adriana Zanotto